E aí, Otamir, beleza? Beleza. Tudo legal? Tudo legal. O que que nós vamos ver hoje, meu amigo? Como plantar mini amor perfeito em vaso, no sol. Como plantar mini amor perfeito em vaso, no sol. Poxa, que mudarada bonita que tem aí, rapaz. Sim. Como é que vai ser a metodologia, Otamir? O senhor faz as perguntas e eu respondo. E eu vou começar perguntando sobre as várias espécies de amor perfeito. Sim. Existem várias espécies? Sim, várias. Tem algumas que são do verão e outras do inverno? Isso. E o mini amor perfeito é do verão, do inverno ou do ano todo? Não, esse é do ano todo, né? Do ano todo? Sim. E é muito colorido, né? Sim, tem várias tonalidades, né? Meu, que lindas. Tem esse amarelo, tem esse aqui, tem um aqui que parece ser bem escuro, né? Só que é um rosto. Certo. Deixa eu botar ele bem de pertinho aqui. Olha aí, é quase que um preto, né? Sim. E tem várias cores, né? Vou mostrar aqui. Que legal essas mudinhas. Otamir, e você comprou essas mudas prontas ou você semeou? Essa aqui nós semeamos, né? Semearam, é? Sim. Porque tem novidade no site? Sim. Porque nós temos as sementes, né? Agora temos as sementes, né? Esse é o amor perfeito, né? Pequeno, né? Esse aí, é? Isso. E tem várias outras flores, Otamir? Tem girassol, né? Certo. É semente da isla? Isso. Ó, tem esse aqui. Eu não sei bem o nome. Certo. Tem um monte de flor sortida, rapaz. Olha aí. Que legal. Olha só. Margarida também, Otamir? Margarida. Ó. Poxa, que legal. A margarida rainha sortida. Sim. Poxa, que bacana, hein? Ó, tem várias, ó. Tem tudo quanto é tipo de mudança de flor, né? Ó, aqui da mesma. Certo. Triste de galo, né? Ó. Certo. Ó. Petúnia. Perpétua, petúnia. Onze horas. Onze horas. Tudo em semente agora? Tudo em semente. Tudo no nosso site? Tudo está no nosso site. E você semeou? Essa daqui foi a nossa semeada, né? E você vai ensinar a semear depois? Sim. E como é que você semeou? Semeou onde, Otamir? Botei no saquinho, né? Certo. Enchi o saquinho de terra, né? E botei a sementinha, né? Tem uma terra especial para semear, né? É o substrato vida do jardineiro amador. Isso. É especial para semeadura. Isso aí. E em quantos meses eles ficaram desse tamanho? Ah, dois meses. Dois meses? Dois meses. Bota a terra, o substrato vida do jardineiro amador. Sim. Bota uma sementezinha. Isso. Vai para o sol ou para a sombra? Não, fica na sombra, né? E você rega. E aí fica regando e já começa a brotar, né? Já a brotar. E quando está nessa fase aí, você já vai fazer a muda? Aí nós vamos botar agora para o vaso, né? Para o vaso ou para um canteiro, né? Pode plantar em canteiro também? Pode plantar em canteiro. Poxa, e essa qualidade aí gosta de sol? Gosta de sol. E dá o ano inteiro? Dá o ano todo. Você estava me dizendo que o amor perfeito gigante que a gente também tem aí, né? Aham. Ele não gosta de sol, né? Não, ele já tem... Ele não gosta de muito sol, né? Certo. É esse aqui. Não, esse aí não é. Vamos ver onde é que ele está. Ele não gosta de sol, Danada. Esse aí, ó. Esse aí já não gosta de sol. Ele gosta de frio, né? É, gosta de frio. Suíço sortido. Poxa, que legal. E você sabe a cor que vem ou vem sortido, Otamir? Não, aí a gente bota a mudinha e vamos ver a flor que vai vir, né? É sortido? É sortido. É semente da isla garantida que germina? Sim. Germinou bem? Germinou bem. Em dois meses ficou assim? Sim. Com flor e tudo, né? Certo. E aqui você botou o substrato vida ou terra comum? Não, vida, né? Não, para semear a vida, mas aí... Não, aqui é terra comum, né? Terra comum. Isso. Vamos montar o vaso, Otamir? Vamos. E esses saquinhos tem de todos os tamanhos também no site para comprar? Tem esse aqui até o grandão, né? Certo. Esse aqui é tudo furadinho também, assim, né? E ele é reutilizável? Sim. E é feito de plástico reciclado, você estava me dizendo, né? Então vamos plantar o vaso, vamos ver se vai ficar bonito. Deixa eu botar aqui para ver como é que vai ficar depois... Poxa, que legal esse vaso. Esse vaso está meio velhinho, mas é assim mesmo que você gosta, você estava me dizendo? Fica mais bonito, né? Que é o charme dele, é isso? É, o charme dele assim, né? Ó, Otamir, e você tem que regar mais vezes? Sim. Esse aqui depois a gente rega, né? Certo. Deixa eu plantando agora, aí depois eu boto as outras. Certo. Você tem que plantar bem juntinho. Aí elas começam a estrovar aqui. E dura muito tempo? Dura? É. Dura bem, é bastante. O que? Chega a durar três meses, quatro meses, cinco meses? Mais ou menos. E tem que fazer limpeza, Otamir? Sim, aí as folhas secas, as flores que estão secas, a gente já vai tirando, né? Certo. E vai colhendo e vai tirando, vai colhendo e vai tirando. Vai limpando e vai tirando. E essa terra que você está usando aí? É a nossa terra do jardineiro amador, né? Certo, é a terra turbinada. Turbinada. O que vai nessa terra, Otamir? Essa aqui vai quatro pasadas de terra, né? Vai duas de esterco de galinha. Certo. E uma de areia fina, né? E você falou que peneira? Peneira. Peneirado. Aí deixa o esterco de galinha curtir bem, né? Certo. Por quatro meses. E quem não tiver esterco de galinha, tiver de cabrito ou de gado, pode usar também? Pode ser de gado, de cabrito. De cavalo você disse para mim que não? Não. De cavalo eu não... Nós não gostamos de botar, né? Certo. Eu vou explicar por que a gente não usa o de cavalo. Posso explicar, Otamir? Pode. Porque o cavalo não digere muito das sementes. E aí vem muito isso, muita praga, muita erva daninha, né? E aí atrapalha, concorre com as plantinhas. O ideal mesmo é de cama de galinha, né? Sim. Que é o que você traz lá do seu sítio. É o mais que eu gosto é o esterco de galinha. Ele é forte, tem que tomar cuidado, né? O esterco de galinha é bom, é para cebola, é para tudo, né? Para a horta, para o pomar e para o jardim, né? Tudo, é. E ele compõe também o nosso bocache e o substrato 6 de 1 e o 3 de 1, Otamir? Sim. Também compõe, né? Otamir também, né? Poxa, está ficando lindo esse vaso, hein? Ah, fica maravilhoso, né? É. Quantas mudinhas tem aí? Eu estava contando, acho que deu 15, é isso? É, vai 15 muda. Nesse vaso aí. Quantos mais ou menos tem de boca esse vaso? Uns 40 centímetros? Vai as 15 muda certinho. E ele vai aumentar depois, Otamir? Sim, ele vai cair, né? Certo. Geralmente todo mundo gosta do vaso bem cheio, né? Certo. Poxa, ficou muito legal esse vaso, hein? Aí bota no sol, né? Uhum. E a rega, você rega um regador bem levezinho, bem fininho? Isso. E você me disse até que pulveriza às vezes. Aí ela vai cair agora, né? Certo. Vai tampar o vaso todo. E ela pode ir para o sol? Pode ir para o sol. Poxa, que linda essa florzinha. E esse saquinho você vai reutilizar? Sim, aí a gente guarda esse saquinho, né? Certo. Para plantar a sementinha de novo, né? Enche de terra, né? Aí bota a sementinha aqui de novo. Se cuidar dele, dá para fazer quantas plantações? Ah, umas três. Tranquilo. Três, quatro plantações, né? Poxa, que legal. E as sementinhas estão aí? Vamos mostrar para a turma de novo. Olha, tem girassol. Tem a tumbergia. A tumbergia é linda, né? Sim. Essa é a tumbergia amarela, trepadeira. Olha aí, cada uma linda que tem aí, rapaz. Tudo no site Jardineiro Amador. Olha aí, ó. Amor perfeito gigante. Esse aí, o que que é? Onze horas. Não. Não? É a Cosme e a Sensação Sortida. É às onze horas. É. É. Aqui tem a dália dobrada. Olha só, a pessoa perguntou para nós se tinha sementa de dália dobrada. Agora tem. É, agora tem. A margarida está ali, que é a rainha das flores, né? Petúnia, né? A petúnia. A crista de galo. Está de cabeça para baixo. A margarida, vamos mostrar a margarida branca ali para a turma. Olha que linda, rapaz. Tudo tem no site do Jardineiro Amador agora, em parceria com a Isla Sementes. É isso? Então, aqui nessa casa onde a gente trabalha, a gente... Desculpa. Já tem outra dália, né? Sim. Tem uma dália que é bonita também, né? Aster, né? É. Muito linda. Poxa, também. E vai adubar esse vaso aí? Sim, aqui já foi botado, né? Foi botado o bocache, né? Bocache milagroso. Bocache milagroso é um composto orgânico japonês com todos os nutrientes que as plantas precisam. Serve para tudo quanto é tipo de planta, né? Sim. Flor, fruta, também para cactos suculentas, serve para bonsai. Ele tem mais de 10 gêneros de 80 espécies de micro-organismos. E às vezes as pessoas perguntam, mas o Lombardi, o bocache ficou bolorado na terra, está estragado? Tem que ficar, né? Tem que ficar, é? Tem que ficar embolorado, né? Se não, não funciona. Ali é o nutriente dele que sai daquele bolor, né? E se não quiser que fique bolorado? Aí tem que furar ou fazer um buraquinho e tampar o bolor, né? Aí fica lá debaixo da terra, é bolora lá debaixo, né? E também tem o bocache vegano. Tem o bocache vegano também. Por quê? Qual é a diferença do comum para o vegano, Otamir? Porque o vegano é feito com algas, né? Certo, não atrai os pets. Isso. Poxa, que legal. E o seis em um? O seis em um nós também já está colocado, né? Porque não tem como botar agora aqui, né? Aí já está colocado. Aqui é o seis em um também, né? Serve para crescer, florescer e frutificar. Sim. Tudo quanto é tipo... De flor. De flor e fruta. De fruta. Seja lá o que for, onze horas, amor perfeito, margarida, dália, orquídea, gerânio. Tudo isso aí vale, é o seis em um, né? É o seis em um. Que quantidade as pessoas podem botar aí, depois... Daqui a quanto tempo você vai adubar esse vaso de novo? Quarenta e cinco dias eu vou adubar ele. Certo, vai botar o quê aí? Aí eu vou botar umas três, quatro colherzinhas de sopa aqui, né? Certo. De seis em um e o bocache de novo. Os dois, os dois juntos. Sim. Aí tem que fazer um furinho, só que aí tem que botar mais pouquinho, né? Bota um pouco aqui, um pouco ali, né? Até... Nunca encostar na planta, você estava me dizendo. Nunca encostar aqui, senão chega a queimar, né? Certo. Tem que sempre botar retirado. Depois de aberto, quanto tempo esses substratos duram, Tamir? Ah, dois anos, né? Dois anos depois de aberto. Pode abrir... Leva dois anos. Pode guardar no saco ou num pote? Pode guardar. O saco é feito reciclado também, né? Sim. De plástico reciclado. É, dobrar ele, né? Botar um grampo, né? Pode deixar ele guardadinho. Não tem perigo. Tamir, onde é que encontra esses produtos? Tudo no nosso site, né? Então, o saquinho para fazer muda, as sementes para fazer muda, o bocache, a terra, o substrato vida para semear, tudo no site do Jardineiro Amador. Isso aí. www.jardineiroamador.com.br A gente também tem um blog agora ensinando a plantar. Tem também. Como fazer horta, como plantar na casa e no jardim. Sim. Tudo no blog do Jardineiro Amador. Isso aí. Então, vamos convidar as pessoas para fazer parte da comunidade do Jardineiro Amador. Jardineiro Amador plantando amor. Olha só. E hoje plantando amor perfeito, né, Tamir? Amor perfeito. E ficou muito legal esse teu vaso, hein, cara? Muito legal. Tamir, meus parabéns. Obrigado. Ficou lindo. Você é um craque. Sabe muito. Me ensina muito. E eu fico muito feliz com as horas que você nos dá aqui no canal. No canal. E agora vamos fazer o quê? Convidar os novos amigos para entrar no YouTube, né, no Facebook, no Instagram. E apertar o sininho lá, né? Apertar o sininho. Se inscrevam, pessoal. Sim. Altamir, parabéns. Obrigado. Deus te abençoe e muito obrigado, tá? Fica com Deus. Um abraço para todos vocês, meus amigos e amigas também, queridas.